Salve galera mozo, retornando aqui para mais um programa Mozo e Yoda. Hoje do dia 16 de dezembro de 2018 e sem mais delongas vamos as novidades da semana. Primeira novidade que temos aqui é que Falcon Age ganha um novo trailer e agora com um pouquinho mais de gameplay. Temos agora uma sinopse para o jogo. O jogo começa em um planeta colônia morrendo com sua cultura destruída e com recursos esgotados e se transformou em um deserto por invasores de máquinas. Ara foi erroneamente presa por uma pequena infração. Enquanto ela aguarda seu destino em uma cela solitária, passa o tempo fazendo amizade com o jovem Falcão. Juntos eles escapam e partem em uma aventura para ajudar a resistência a recuperar sua liberdade e expulsar os invasores. Paperdoll ganhou nesta semana um update que traz um novo esquema de movimentos. O game de terror havia recebido fortes críticas pelos jogadores ao tentar inovar utilizando um sistema de movimentação onde para avançar era preciso clicar o botão T de forma alternada. De fato era um lance muito estranho. Eu ainda não testei o novo esquema de movimentos, mas acredito que ele deva ser semelhante a outros jogos já lançados. E o update já está disponível para quem tem o jogo. Uma outra notícia que chega aqui é que a troca de twitters entre desenvolvedores e alguns sites especializados indicam que o primeiro pacote de novas músicas do Beat Saber deve chegar ainda este ano. Segundo os desenvolvedores as músicas já foram selecionadas e estão ok, apenas faltando terminar o mapeamento dos níveis. A propósito, se você não percebeu, uma nova música foi disponibilizada no jogo e em todas as plataformas, incluindo o Playstation VR. O nome da música é One Hope e é de autoria de uma banda eletrônica, na verdade uma dupla indie eletrônica chamada Nowhere. Trata-se de uma música bem difícil de se jogar, principalmente no modo Expert, onde eu consegui apenas nível A nela até o momento, mas eu vou lutar para conseguir o nível S. Vamos lá! Por último, temos o game Fisherman Tales, que ganhou um novo trailer e teve uma data de lançamento agora confirmada para 22 de janeiro de 2019, claro. Novo trailer, cujo link disponibilizo aqui na descrição, pode ser assistido em 2D e também em 3D em 360 graus. Se você tiver lá o programa aplicativo para isso ou usar o YouTube direto no Playstation VR. Tem também aquele lance de você baixar o vídeo e jogar no Little Star e tal. Dá para fazer isso também. E aí vamos finalmente para os nossos lançamentos da próxima semana. Então na terça-feira, dia 18 de dezembro, teremos o lançamento de dois jogos. O primeiro dele é o Beats Fever. Beats Fever é um jogo de ritmo, VR, onde os jogadores gostam de música elegante e capturam as notas recebidas. Com faixas licenciadas de agências de músicas de renome, jogabilidade fácil e intuitiva, gráficos de alta qualidade e ambientes imersivos, este título é para jogadores de todas as faixas etárias. Também no dia 18 chega o game Gun Club VR e a sinopse dele diz aqui exatamente isso aqui. Chega ao alcance com um arsenal de armas mais poderosas do mundo em Gun Club VR. Jogabilidade viciante e realismo insuperável se combinam para tornar este jogo o melhor simulador de armas virtuais. A única coisa que está faltando é o cheiro da pólvora. E aí no dia 19, quarta-feira, vamos ter o lançamento de mais um jogo. Chama-se Apocalypse VR. E a sinopse dele diz isso aqui. Corra contra o relógio e esmague a escória alienígena neste frenético shooter VR. Como empreiteiro da Next Gen Games em 2027, é sua tarefa pilotar um drone remoto de telepresença através do seu headset VR. Felizmente o trabalho não vingou devido a uma invasão alienígena e o destino do mundo está em suas mãos. Muito bem, essas foram as novidades da semana e vamos agora, em especial para todos aqueles que votaram na nossa enquete, conferir aqui o sorteio do game in death. Boa sorte aí a todos. E aí, salve pessoal, vamos lá para o nosso sorteio aqui. Obrigado a todo mundo que participou, tivemos 122 votos, excluindo aí algumas duplicadas e algumas coisas meio estranhas. Mas vamos lá, vamos sortear agora o nosso ganhador. Vamos lá, só apertar aqui o botão. O vencedor é o número 115. Bem, aí eu tenho essa lista aqui, coloquei todo mundo, todos os e-mails que votaram, tá? E vou lá no 115 para a gente ver quem ganhou. E o vencedor é o radicidt.gmail.com Parabéns por estar entrando em contato com você através deste e-mail, tá? Deste e-mail. E para que você legitime aí que esse e-mail é seu, para a gente poder te enviar a chave do game in death. E aí vamos lá de volta ao Mozo e Ioda. Lembra a todos que na terça-feira à noite será postado o vídeo com o resultado da votação. E ainda esta semana vamos dar o start na votação do Playstation VR, os melhores do ano de 2018. Um programa especial que irá ao ar no domingo, dia 30 de dezembro, e encerrará as atividades deste canal em 2018. Não deixe de participar desta votação, onde você concorrerá a giveaways também. Esses giveaways serão anunciados em breve, mas o link para a votação já pode ser encontrado aqui na descrição. Não deixe de participar, vai ser uma grande festa aqui no nosso canal. fazendo aí, juntando essa comunidade toda aqui do Brasil. Vamos lá. No mais, deixo todas as minhas redes sociais aqui também na descrição, bem como os links para os grupos de WhatsApp. Não deixe de nos acompanhar através destes outros canais também. Para finalizar, peço aquela curtida aqui no vídeo, para ajudar o vídeo a crescer. E também que se inscreva no canal para ficar atualizados neste mundo da realidade virtual. Não deixe também de clicar lá no sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço pessoal. E fui, valeu. Para os jogadores.